Gêmeas do mundo mágico de verdade que galera legal qual desses colares lindos vocês acham mais bonito lindo quem nasceu primeiro tudo que uma pensa outra pensa também e por exemplo uma já pegou o cara e a outra também é e deixa ele ficar enganado a melhorar o cara já pegou você ganha achando que era outra mas vocês realmente são muito parecidos não tem nenhuma pintinha para definir eu pensei que era maquiagem eu achei que você tinha passado uma maquiagem azul que lindo e o que vocês fazem de bom eu vou dar um presente para você um anel de fada mágico ultra estrela que dedo legal qual que é o signo eu tenho uma teoria eu acho que existe outro planeta terra porque se existe gêmeos na terra existe um planeta gêmeos com a terra e um planeta trigêmeos e um planeta quadrigêmeos que anel legal vem 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 para multiplicar os seus poderes de fada oba tô muito feliz um anel mágico ultra estrela